Vamos partir para a segunda notícia aqui. Olha, é o modus operandi. Vocês devem lembrar daquele episódio, daquele atirador numa escola na Bahia. Aquele rapaz de 14 anos, cujo pai é militar, pegou a arma do pai. Assim como um Bob Jefferson tem... Um arsenal de armas em casa. Então, vocês devem lembrar disso. Ele entrou, ele revelou... Esse é o modus operandi. Ele revelou o ataque em rede social que ele faria. Ele deixou todo o discurso de ódio. Isso irá acontecer daqui a quatro horas. Eu estou bem de boa. Estou tão calmo. Nem parece que irei aparecer em todos os jornais. Esse é o modus operandi dessa Outright. Esses são buchas de canhão. Com esse sentimento de ressentimento que eles têm, eu estou de boa, nem parece que vou aparecer daqui a algumas horas em todos os jornais. Uma forma de ele se sentir supremacista. E as armas que vocês estão vendo aí são típicas de supremacista. E é o modus operandi. E é uma coisa preocupante isso que está ocorrendo. Porque isso já não é nem mais Deep Web. Acho que em 2018 era Deep Web. Hoje já estão aí na internet esse tipo de coisa. Estão em redes sociais. E ele colocava isso. Ele colocava nesse texto, ele fez uma declaração de longas páginas. Esse rapaz que atirou naquela escola pública lá na Bahia. dizendo que é duro ficar numa escola com tanta gente inferior. Esse discurso do racismo, supremacia, etc. Que aí começou a resolver... Eu vou resolver isso a tiros. A tiros. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque isso está num crescendo de embotamento da percepção da gente encarar essas situações. Como algo assim, de repente, uma normalidade. Como é lá nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa. Ocorrem semanalmente dezenas de casos de atiradores. Somente aqueles mais icônicos, que têm mais mortes, é que aparecem na grande mídia. Mas é uma coisa meio cotidiana lá. Devido a essa coisa do ressentimento. Gente que não tem emprego, não tem namorada, são em céus. Culpam as mulheres deles serem celibatários, involuntários. E é isso, meu. É isso. Isso é preocupante. Essas são buchas de canhão para essas estratégias alt-right. Que só justifica, com esses atos de violência, vai justificar o quê? Recrudescimento da meganhagem, da polícia, ação militar, ação policialesca e essa série de coisas. Como ocorre já lá nos Estados Unidos. Já é um modo desoperante isso daí. E para fechar aqui os nossos comentários aleatórios, ver isso daqui, só que já dá uma análise semiótica. Não é à toa. Não é à toa. Obrigado.